Meus amigos, se vocês estão procurando um SUV até uns 120 mil reais e já viram que os zero quilômetros nessa faixa de preço eles são realmente bem pelados, deixo a desejar, essa lista vai fechar perfeitamente com o que vocês buscam. Montamos uma lista com várias dicas de muitos SUVs usados, seminovos, todos eles com baixíssima quilometragem e que vão te entregar um pacote muito mais completo do que aquilo que tu ia levar ali num carro zero quilômetro. Ainda assim vale muito a pena. Dá vontade de ter vários desses aqui, mesmo não gostando tanto assim de SUV. Mas tu tem um SUV? É, um crossover. É sabido que os SUVs são hoje a modinha, são os carros mais procurados pela maioria dos brasileiros e por que não dizer do resto do mundo inteiro. São carros mais altos, passam melhor pela buraqueira das nossas ruas e estradas, são carros que te passam mais segurança porque são mais imponentes e em alguns casos também levam mais bagagens, equipamentos e outras coisas assim. Ou pelo menos é mais fácil de colocar às vezes as compras e até as crianças, né? É, isso também é verdade. O SUV tem as suas vantagens, claro que tem as suas desvantagens também. Mas a gente não veio aqui para falar de vantagens ou desvantagens SUVs e sim, os melhores SUVs dentro de uma faixa que é aceitável pagar e que vão dar muito mais valor ao seu dinheiro. Afinal de contas, você sabe que ganhar dinheiro hoje em dia está difícil. Bom, vamos começar com um aqui que é arrasador. Eu não estou brincando, é arrasador mesmo. Audi Q3. Baita carro. Eu achei que tu ia dizer que era um carro que é difícil porque tem manutenção cara, porque não sei o que, blá blá blá. Eu não acho tanto não, um Q3 eu não acho tanto. Essa mecânica aí o cara consegue umas coisas na Volkswagen, né? Pronto, agora derrubou todos os meus argumentos. Não, é fato que o Q3 é um carro que tem algumas peças assim que tu compra na Volkswagen, paga bem mais barato que comprar na Audi, mas também tem muitas peças no mercado paralelo. Por que? 2016, 2017 foi o ano em que o Q3 foi líder de vendas no segmento premium. É, foi líder de vendas. Vendeu pra caramba e de lá pra cá ele continuou vendendo relativamente bem. Claro que os últimos anos caiu um pouco, afinal de contas a oferta aumentou nos seus concorrentes também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vale a pena comprar um Q3 usado sim. Principalmente se ele estiver em bom estado de conservação. E aqui a gente tem uma ótima, uma ótima exemplo pra vocês. Um Q3 2016, 2017, extremamente novo, com só 41 mil quilômetros por um preço interessantíssimo, 110 mil reais. Aí nós vamos dizer assim, Felipe, o que garante? Essas fotos estão feias e tal. O que garante que esse carro, ele realmente existe, que não foi a quilometragem adulterada? Olha, eu vou dizer pra vocês o que garante. Essa loja é de uns amigos nossos, é a Top Car Exclusive. Eu tenho certeza, bota minha mão no fogo, que esse carro tá inteiro, que tá impecável, que esse carro é 100% original. Isso é uma joia rara. Vale a pena vocês darem uma olhada lá nas outras ofertas que eles têm também, porque eles não trabalham com carro ruim. E por isso eu separei esse aqui pra mostrar pra vocês. Mas tem outros também, claro, tem outros Q3s no mercado. Só tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não é tão certeiro que nem esse que eu tô mostrando aqui. E assim, cara, um carro 2007 com 41 mil quilômetros, eu já achava o meu Fusion 2017 com 50 mil pouco, imagina com 40 mil. Isso foi há 2, 3 anos atrás, né? Então, poxa, olha só como rodou pouco. E com certeza tem as manutenções em dia. Bom, enfim, é um carro que realmente vale a pena. Outros Q3s valem a pena? Valem, valem também. Só não esqueçam de tomar cuidado a origem, a origem. O 1.4, que é exatamente o que a gente tá mostrando aqui, ele tem ainda uma manutenção mais fácil, mais barata e costuma dar menos dores de cabeça que o 2.0. O 2.0 incomoda? Não é que ele incomoda, é que ele pede mais manutenção. E a manutenção de Audi, definitivamente, não é a manutenção mais barata do mercado. E só pra vocês terem uma noção de valores dos preços que a gente tá falando, não é que não tenha nenhum zero quilômetro que vale a pena nessa faixa de até 120 mil reais. Tem. Tem sim e eu preciso ser justo. Na verdade, tem vários que eu acho que valem a pena. Mas o que é bem completo, de verdade, Tiggo 5x Sport. Tiggo 5x Sport, cara, no preço de 115 mil reais, é muito completo. Ele entrega muito e cobra pouco. Ah, Gustavo, 115 mil ainda é caro. Pessoal, ainda é caro, mas assim, perto de outros concorrentes ele tá bem barato. É, o questionamento que vocês podem e devem fazer é o seguinte. A Kaoa Sherry, agora que voltou a vender bem, vai conseguir atender as demandas de pós-vendas? Essa é a grande pergunta. Nós ficamos também com essa dúvida, tá? Mas falando em produto, nunca houve dúvidas com relação à qualidade deles. Tanto que a gente já andou em vários. Existem problemas? Existem. Mas o maior problema mesmo do Kaoa Sherry está relacionado à reposição de peças. Não existe carro que não tenha problema, né? Exato. Eventualmente vai acontecer um de estragar uma coisinha ou outra. Então, vocês vão encontrar alguns relatos. Mas se tu conversar com os donos desses carros, a grande esmagadora maioria vai dizer que carro espetacular, 2, 3, 4, 5 anos depois. Então, assim, vale a pena recomendar assim. E eu espero que realmente a Kaoa Sherry consiga resolver os problemas de pós-vendas. Que ainda são uma pedra no sapato. Outro carro que a gente gostou pra caramba quando avaliou aqui no canal, Tracker Premier. Mas não, não é da nova. A nova a gente gostou, é claro que a gente gostou. Gosto, gosto muito da nova. Mas essa antiga com motor 1.4, ela é mais refinada, é ou não é? É, é mais refinada. Pra mim, anda melhor, tem mais digiabilidade, mais interessante. Perde um pouco o espaço e porta-malas, sim. Mas ainda assim, muita gente prefere essa geração do que a geração atual. É, e realmente eu acho ela mais interessante. Tanto que foi por isso que a gente trouxe aqui um exemplo de uma 2019, 48 mil quilômetros. Bem inteirinha. Não, eu não conheço a loja que está vendendo, então não coloca a minha mão no fogo. E por isso eu recomendo até vocês não colocarem a mão no fogo sem ter certeza do que vocês estão pegando. O que pode ajudar, e ajuda com certeza, já ajudou milhares de pessoas, é fazer a consulta na Olho no Carro.com.br. Eles vão te trazer um histórico completo de leilões, sinistros, eventos judiciais, financeiros e mais uma série de empecilhos. Olha, meus amigos, quando a gente começa a procurar carros na internet, às vezes tu olha e o carro está lindo, maravilhoso. Mas quando tu puxa o histórico, ah, é carro de leilão, média monta. Ah, mas é só arrumar. O histórico meu, tá? Aquele Renegade da minha esposa, média monta não, pequena monta. Foi o que os caras passaram no leilão. Ele gastou 5 mil para arrumar no orçamento que a concessionária tinha passado mais de 70 mil reais para nós. Tu realmente acredita que o carro ficou 100%? Então fica sempre aquela dúvida, né? A gente nunca sabe se ficou ou não. Pode até ser que tenha ficado, tá? Acredito que sim, espero que sim. Mas, na dúvida, faça a consulta e eu evito os carros de leilões ou com qualquer outra pendência, a não ser que o valor seja muito abaixo. Esse é o ponto. Daí está muito abaixo. Vai valer a pena. Não esquece os nomes cupons, né? Porque daí tem 15% de desconto. Vale muito a pena. Mas se tu acha que um Chevrolet Tracker é pequeno para ti, precisa de um carro maior, mais espaçoso e mais luxuoso. Inclusive existe a Equinox, que para mim tinha que ter se vendido muito mais no mercado do que ela vendeu. Pois é. Na verdade, esse carro aqui foi especialmente pensando no Gustavo, que a gente trouxe a lista para cá. Porque esse cara enlouqueceu quando fez o teste de um modelo exatamente igual. Um 2018-19 versão Premier com 262 cavalos, tração AWD, som espetacular, com cancelamento de ruído. Tudo que era de melhor na sua época. É ou não é? É verdade. E cara, hoje tu encontra por 120 mil reais um carro desses com 46 mil quilômetros. Isso é sensacional. Sensacional. É muito completo, é muito rápido, é muito grande, é muito espaçoso, é muito tudo. Olha, eu fico com pena de quem comprou e hoje está vendendo, porque realmente está desvalorizando rápido esse carro. Mas fica aqui a nossa dica, Equinox, principalmente as 2.0 estão com um valor ótimo de mercado, ótimo de mercado. Vale a pena comprar sim. E para quem nos acompanha aqui sabe que eu adoro comprar carro desvalorizado. Olha aí, é a tua chance. Cabe na garagem lá? Cabe. Cabe até uma range? É. Coube, né? Uma vez. Não tirei mais depois. A segunda eu não sei se tu conseguiria colocar de novo. Ah, Felipe, mas com menos de 120 mil reais eu compro o Fastback na sua versão de entrada? Pois é. Mas aí tu não leva nada de quase nada. É ou não é? Não leva todos os recursos que poderia levar, claro, né? Tem muito mais recursos de segurança ativo que tem nas outras versões. A de entrada ela é boa? Ela é boa, mas... Se tu pegar um Audace, por exemplo, já vem com frenagem automática, alerta de faixa e outros recursos que são bem interessantes. Uma roda mais bonita e tal, né? Uma roda mais bonita. Isso é importante falar, né? A roda daquele de entrada é fim. É. Aí vai de gosto. É simples, né? É simples. Bom, o fato é que eu investiria esses 120 mil reais num Audace semi-novo aqui, ó. Menos de 30 mil quilômetros. Tem carros até com quilometragem menores do que essa. Em ótimo estado, ainda com garantia. Enfim, eu acho que vale mais do que comprar um zero, só pra dizer que é zero. Agora, se vocês querem a versão mais completa dessa família da Fiat, pulse. Pulse Impetus 2023 com 20 mil quilômetros por 115 mil reais. E aí sim, aí tu leva tudo o que pode oferecer, claro, não nas versões Abarth, né? Claro que nós estamos falando que é a versão civil do negócio. Mas ainda assim, vale muito a pena. Acho que é um carrinho muito completo. Não tem o porta-malas do Fastback, que é uma grande vantagem. Mas de resto, o carro é praticamente igual. Uma diferença no console, um acabamentinho aqui e ali, tá, mas pouquíssimas diferenças. A maioria das pessoas nem vão notar. É, e é muito, muito completo, muito econômico também e anda bem direitinho. E até vou dizer mais. Se tu é daqueles que não precisa de porta-malas, o Pulse é mais fácil de manobrar e estacionar. Então, né? Por que não? Hoje eu tenho um Nivus, que é muito parecido em tamanho com o Pulse, né? O teu Nivus é maior que o Pulse. É, maiorzinho, mas é muito parecido. Outro carro que eu trouxe pensando no Gustavo, que sempre diz que adora o carro, que é médio em tudo. Eu nunca vi essa multiplicação. Médio em tudo, no final das contas, fica bom. É isso aí. Honda HR-V da geração antiga. Não, a nova também é boa, mas a nova tá cara. A antiga tu compra aí por seus R$116 mil, uma versão EX, que é uma versão já bem completinha, bem adequada com as nossas necessidades. E com uma quilometragem bem baixa, menos de 30 mil quilômetros. A minha irmã que estava aqui na minha casa até hoje, eu deixei antes de vir pra gravação ela no aeroporto, ela tem um desse, só que o dela é o EX-L, um pouquinho mais completinho, e ela adora o carro. Sério que é o EX-L? Eu me enganei, eu achei que era um EX. Eu juro que eu achei que era um EX. Será que é o EX dela? Eu acho que é um EX. Pode ser que seja... É que o dela tem banco de couro, mas não sei se não botou. Eu acho que não colocou. Pois é, mas... Bom, enfim, não faz diferença, tá? Os dois são bons, são econômicos, tem um espaço bom. Tem um acabamento muito bom, tem um motor que não é o motor mais forte do mundo, mas consegue aliar ali um consumo médio com um desempenho bom, né? Médio com médio, tudo é bom. Eu disse médio com bom. Eu não fiz essa conta do médico. Eu nunca vi tu multiplicar 1x1x1x1 e dá 3. Mas tudo bem, o Gustavo é o único que consegue chegar nessa conta. E o fitão? E o fitão? O fitão não é o WRB? Não, é o WRB. Não, é que assim, para quem é um pouquinho mais ligado nas coisas do passado, até o lançamento do WRB, o HR-V era chamado de fitão. Por quê? Porque usa a mesma plataforma e tudo mais. Mas a grande verdade é que a Honda se superou quando criou o WRB. Era um fit, uma cara diferente, uma tampa traseira um pouquinho diferente, não mudava muita coisa assim, mas para os desavisados, né? Eu preciso dizer que ele era muito melhor que o fit. Ele era mais confortável, ele era mais reforçado, ele era um carro muito mais adequado ao nosso território lunar. Perfeito para andar em Porto Alegre ou qualquer outro lugar que só tem ruas buracadas, né? E muita gente agora, nossa, vai voltar o WRB, vai voltar o WRB. Sim, a Honda confirmou a volta do WRB no mercado brasileiro, mas para o segundo semestre de 2025. Então, tem muito tempo ainda até lá. É, mas se tu quer comprar um carrinho bom, como a gente falou, olha aí, WRB 2021, na versão EXL, a versão mais completinha dele, custando menos de 100 mil reais e, claro, sempre com uma quilometragem baixa, como a gente falou desde o início, tá? Vocês não vão encontrar nenhum carro aqui com mais de 60 mil quilômetros. Esse aqui tem 26 mil quilômetros, tá novo. Interessantíssima essa aqui, hein, Felipe? Cara, é o carro que a gente sempre recomenda. Só para vocês terem uma ideia, eu não tinha visto a lista ainda, eu tô vendo em conforme a gente tá gravando, porque foi ele que fez. Então, cara, é muito interessante isso aqui. É que, assim, a EX35 é um carro extremamente versátil. Bom porta-malas, bom espaço na segunda fileira, bom espaço na primeira fileira, peças de manutenção baratas, é um carro resistente pra caramba, é um carro que tu anda, 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 ele não se acaba nunca. E como ela foi fabricada até 2022, se eu não me engano... E no Brasil? E no Brasil, eu acho que foi 21 modelos de 2022. Aqui tem exatamente um dos últimos modelos. Então, é um carro que hoje vale muito a pena comprar, porque o custo-benefício que ela vai te trazer é absurdo. Ah, mas ela não tem painel digital. Ok. Ah, mas ela não tem o multimídia super atualizado. Ok. Dá pra resolver isso. É, dá pra resolver, tem os da Navipro, inclusive vou deixar aqui embaixo no link da descrição, no primeiro comentário fixo, os multimídias que tu coloca em qualquer carro maravilhoso. Hoje, estão vindo da China com um valor extremamente bom, já com imposto e tudo mais. Então, não tem desculpa pra não comprar uma X35. É um carro excelente. Não tem na sua categoria, com uma quilometragem tão baixa que vai te durar durante muitos anos sem dor de cabeça. Não tem igual. Tá aqui um exemplo disso. 120 mil reais cabe na tua conta. A única coisa que tu não vai ter realmente é tecnologia de ponta. Mas, de novo, é um carro pra quem não quer dor de cabeça e quer espaço. E já que eu falei no início desse vídeo sobre o Renegade da minha esposa, vamos a um Renegade. Mas, desta vez, com motor 1.3 turbo. Felipe, mas não consome óleo. Felipe, mas não entra água no câmbio. Não. Não? Então tá bom. Vamos lá. O problema da água no câmbio, ele acontece quando, com os modelos mais antigos, a partir de 2020, foram mudadas algumas coisas e tal. Mas, basicamente, se tu trocar o fluido de arrefecimento nos antigos, ou seja, fazer a revisão conforme o manual na concessionária no período certo, não vai dar problema. Se tu enfiar a água da torneira, com certeza vai. Mas não é só no Renegade que acontece isso. Inclusive, a gente que vai lá no João, na Autoland, a gente já viu vários outros carros. Carro, polo, tudo que é carro que tem trocador de calor para o câmbio automático acontece também. Mas, claro, que o Renegade ficou mais famoso porque aconteceu mais seguido, né? É, aconteceram mais casos, não há dúvida disso. E o fato do motor queimar óleo já foi resolvido. Mesmo nos motores mais antigos também já está resolvido. E, cara, esse carro anda bem e gasta menos. Não dá para dizer que gasta pouco. Ele gasta menos do que a versão 1.8. É um baita carrinho. Eu acho a versão Longitude muito interessante, muito adequada. O que também é difícil de encontrar na Longitude é o farol de neblina. Cara pra caramba, custava R$2.000 e poucos esse item como opcional. E aqui tem uma opção de Renegade, que a gente achou na internet, que está custando R$113.000, um valor que eu acho muito condizente. Com R$33.000, também uma quilometragem muito boa. Já vem com este opcional do farol de neblina, que eu também considero interessante. Então, assim, é um carro que, para quem está querendo um carro mais altinho, com uma boa área envidraçada, com um ótimo acabamento interno, vale a pena, sim. Não vale a pena, e aqui fica um recado importante para vocês, não vale a pena comprar um 2023. Por quê? Tem problema? Não, porque tu vai perder dinheiro. As locadoras estão vendendo esses carros, e toda vez que as locadoras começam a vender o Renegade, a FIP dele desaba, mas desaba rapidamente. Vai despencar o preço 2023. 2022 vale. Por quê? Simplesmente porque a locadora já queimou o estoque dela, é depois de um ano que eles vendem, então 2022 geralmente não é mais de locadora. Só por isso. Ha! Outro carro que é maravilhoso. A gente sempre reclamou do Eclipse Cross por causa do preço. R$240 mil não fazia o menor sentido neste carro. No mercado de zero ele não fazia sentido. Esse ano a Mitsubishi baixou os preços no mercado de zero, começou a ser interessante, mas no mercado de usados ele sempre foi um modelo interessante. Pois é meus amigos, e aí eu vou te dizer, R$120 mil está bom para ti? E se eu te disser que ela tem 47 mil quilômetros, e a HPS, a versão mais completa, a mais legal de tudo, de todos, zero, zero. Ah, em 2020? Pois é, mas essa unidade aqui está perfeita. Filipe está ganhando alguma coisa em cima disso? Claro que não, estou ganhando só o view de vocês aqui, eu quero que vocês comprem esse carro ou qualquer outro carro. Tem outros bons também? Tem, mas é que eu me apaixonei por este. Onde é que ele está? Não sei, te vira, procura. É que a gente não está fazendo propaganda do anúncio, né? A gente está tentando mostrar os carros, mas vamos lá, voltando ao ponto mais importante. Ele anda bem, é relativamente econômico, mas ele tem uma coisa que só tu dirigindo para entender. Ah, o handling dele, a dirigibilidade desse carro é fantástica, fantástica, tu te apaixona, é ou não é? Não, é, eu adorei, eu meio que falava mal dele, não é falava mal, eu falava que ele nunca valia a pena, mas depois de andar no carro eu comecei a olhar ele com outros olhos. Cara, que carro legal, vale muito a pena. É espaçoso, é confortável, também não costuma dar muito problema de manutenção, não tem as peças, quer dizer, as peças são caras, Mitsubishi, né? Mas não costuma estragar, então assim, é um carro que vale a pena colocar na sua lista aí, com certeza. Inclusive o meu primo, que tem um WR-V, ele está querendo um carro maior, eu já dei várias opções para ele, ele andou em todos eles, ele disse, cara, eu quero o Eclipse Cross. O Eclipse Cross é o melhor que eu já andei. Então, tá, tá aí, pronto, tá aí. Carlo, compra o Eclipse Cross. Tá aqui em Porto Alegre isso. Outro carro que eu considero muito interessante para quem busca espaço, economia e principalmente não ter dor de cabeça a médio e longo prazo, isso aqui. Eu só não tenho essa cor aí, muito bem. Pois é, meus amigos, eu vou ser sincero com vocês. Esse azul aqui que a gente achou não é o que me agrada mais. O meu sogro tinha um, adorava, porque é o azul do Grêmio, né? Segundo ele. Segundo ele. Mas o fato é que eu não gosto da cor, mas do carro eu gosto. Se você gosta, está tudo certo, eu que não gosto. Isso. E assim, preferências de design e cores a gente não discute. O fato é que o carro em si, ele é bom, sim. Não anda tanto? Não, não anda tanto, mas anda o suficiente. Gasta pouco combustível, tem um espaço bom interno, não dá problema. Precisa mais do que isso? Olha, 20 mil quilômetros, maravilhoso. 106 mil reais, maravilhoso. Está aí a oportunidade. E só para deixar claro, esse aqui é o exclusivo, é a versão mais completa deles. Mais completa, 106 mil reais. Presta atenção, 20 mil quilômetros. 106 mil reais e 20 mil do ano, não sei. Está bom, né? Barato mesmo. E por último, mas não menos importante, Volkswagen T-Cross. Bom carrinho ou não? Bom carrinho, vai mudar daqui a pouquinho. É, se é que já não mudou quando saiu esse vídeo aqui, né? Porque a gente não vem a chamada pela Volkswagen, tudo mais e tal. Aí vocês vão me dizer assim, ah, Felipe, tu não gosta de Volkswagen. Não, eu gosto de carros da Volkswagen. Eu tenho Volkswagen. Exato. Dois. A gente gosta de carros da Volkswagen. A gente só... É mesmo, tem dois Volkswagen. Tem um carro, né? E tu tem dois com motor Volkswagen. Eu tenho dois com motor Volkswagen. Isso. Mas não é que a gente não goste dos carros. A gente tem uma mágoa muito grande com a Volkswagen presa. Porque simplesmente nos ignoraram, nos fizeram de bobão. Mas tirando este papo, né? Tirando este problema, a gente vai continuar recomendando os carros quando eles forem bons. E o T-Cross é sim uma boa compra. 116 mil reais num T-Cross ali, Highline, que é o completinho. Que é o com motor muito legal. É o mesmo motor que tinha naquele Q3 lá do começo. Isto. Não é com os pacotes opcionais do Beats, de som e não sei o que e tal. Mas ainda assim vale a pena. Bom espaço interno. Porta-malas relativamente pequeno, mas confortável. Anda bem, gasta pouco. Carro excelente. Com 25 mil quilômetros, tudo fica melhor ainda. É ou não é? Tem um opcional que eu acho que é um direcê-opcional nesse carro. Que é o farol de LED. Eu acho que nessa versão tinha que vir farol de LED sempre, né? Mas é um opcional que... É, tem uma série de coisas que eu acho que ele deveria ter como de série. Por ser a versão mais completa. Mas, como não somos nós que desenhamos o carro, a gente só diz que o carro é bom ou não. Eu gosto bastante. Esse é um carro bom. E aí, meus amigos? Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa lista? Concordam com as indicações? Gostaram das indicações? Acho que o mais importante é gostar das indicações. Se vocês concordam ou não, não tem problema. Por quê? Porque nós não somos donos da verdade. A gente traz as nossas experiências aqui para compartilhar com vocês. Claro que cada um tem o seu ponto de vista. E claro que cada um tem uma experiência diferente. Então, a experiência de vocês é sempre válida. Por isso, deixe o seu comentário aqui embaixo e diga para nós. Qual vocês gostaram mais? Não colocou meu Nibus, né? Não coloquei teu Nibus porque eu não acho teu Nibus uma boa compra. Tá bom. Eu acho. Bobão. Para mim. Bobão. Tchau. Tu tem Volkswagen é bobão. É. Tchau. Mas Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.